Agora, na quarta aula de manipulação de strings aqui no PHP, eu vou mostrar todas as funções extremamente úteis, como o str replace, o substr e o strlain. Então, vamos lá? Para esse exemplo aqui, eu simplesmente criei uma variável chamada, por exemplo, domain, que vai receber um domínio. No caso aqui, eu coloquei o próprio domínio da EspecializeTi, www.especializeTi.com.br. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a função str replace para mostrar que, a partir dessa função, eu posso substituir parte de um string, de uma frase, de um texto, enfim. E o que eu vou substituir aqui? Eu vou tirar, por exemplo, esse www. aqui, ou simplesmente substituir por nada. Eu poderia substituir por qualquer coisa, utilizando a nossa função str replace do PHP. Então, vou dar um eco aqui, já que essa função retorna um string. Chamo a nossa função str replace. Aqui nessa função str replace, eu vou colocar o que eu quero que ele encontre nessa string. Então, eu quero que ele encontre o nosso www. No lugar desse www. Eu quero que ele coloque nada. Então, eu passo aqui vazio. Se eu quisesse colocar, por exemplo, traço ou qualquer coisa, ele substituiria esse valor. E aqui eu passo no Q, que eu quero que ele substitua. Então, a nossa variável domain. Eu posso fazer um teste, então, ver o resultado. Ver se ele vai imprimir apenas especializado em .com.br. Veja que imprimiu com sucesso. E se eu faço, não, não quero que coloque www. Quero que ele coloque. HTTPS dois pontos barra barra www. No lugar de www. Veja como ficou. Então, ele pegou onde tinha isso daqui. Que é a ocorrência que eu estou tentando encontrar nessa nossa string aqui. E colocou esse novo valor. Então, ele substituiu parte do string pelo novo valor. Aqui eu poderia, obviamente, pegar essa própria variável domain. Fazer ela receber o próprio domínio em si. Atualizando os valores. Enfim. Então, esse aqui é o poder do strplace. Então, você pode brincar bastante com ele. Ver que ele encontra a ocorrência. E substituir essa ocorrência. Lembrando. Que vale reforçar aqui. Que esse strplace. Se você quiser, por exemplo, remover espaços. Então, ele vai remover todos os espaços que ele encontrar. Então, se ele encontrar esse www.ponto aqui. Em várias vezes. Ele ia substituir várias vezes. Esse www.ponto aqui. Pelo que eu mandava substituir aqui. Então, se essa string. No caso, essa string aqui tivesse a ocorrência. Quantas vezes tivesse, ele ia fazer essa substituição. Quantas vezes tivesse. Outra função muito útil. E extremamente fundamental. É o substr. O que ele faz? Ele retorna parte de um string. Nesse caso aqui, por exemplo. Suponho que eu quero pegar apenas os três primeiros caracteres dessa string aqui. Eu posso então utilizar o substr. Então, vou dar um eco aqui. Já que retorna um string. Então, utilizando essa função substr. Aqui eu passo minha própria string em si. Tá no caso, do online. Que é o que eu quero pegar. Então, o que eu falo? O start e qual que é o final. Então, se eu comece a pegar a partir do zero. Então, o que eu pulo zero. Ele conta os caracteres desse cara daqui. Então, esse que eu quero que tá zero. Pegue até o quadro. Então, vai pegar aqui zero. Um, dois, três, quatro. Então, vai pegar até o ponto. Posso fazer o teste? Atualize aqui. Vejo que ele pegou apenas o nosso www. E o ponto. Agora, eu vou mudar esse cara daqui. Eu quero que ele retorne, por exemplo, só o final. Eu quero ver se o domínio é .com.br. Então, aqui eu passo nosso para o domínio. E eu quero retornar o final. Eu posso simplesmente colocar aqui só o final. Então, retorna para mim os últimos quatro, por exemplo. Ele vai retornar apenas os últimos quatro aqui. No caso, eu quero retornar os últimos sete caracteres. Em vez de retornar apenas o nosso .com.br. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer um if, fazer alguma lógica. Por exemplo, eu quero verificar se o domínio aqui não tem o HTTPS. Se não tiver, eu quero colocar. Deixa eu colocar com o HTTP. Como que a gente pode fazer? Eu vou pegar os primeiros caracteres aqui. No caso, os primeiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Chama de protocol. É o protocolo substr do nosso domínio. Então, eu vou pegar os primeiros caracteres. Então, começo do zero. Vou até o sete. Se você quiser imprimir aqui para ver se é um insta, pega na escada daqui. E aqui eu vou simplesmente fazer um if. Vou verificar se o protocolo é igual a HTTPS. Se for, vou imprimir um texto que qualquer. Como, por exemplo, é seguro. Caso contrário. Imprima o texto e fala que não é seguro. Atualizo aqui. Falou que não é seguro porque o nosso protocolo aqui não é HTTPS. Se eu coloco HTTPS agora, vamos ver se dá certo. Assim, obviamente aqui, porque eu estou comparando HTTPS, apenas falta o nosso barra, barra aqui. Aqui no caso, eu preciso pegar os oito primeiros caracteres. Para dar igual esse valor aqui. Então, um, dois, três, até o oito daqui. Falou que é seguro. Então, com o protocolo HTTPS, está falando que é seguro. Se eu tiro o HTTPS aqui, o valor não vai ser igual. Veja que eu falo que não é seguro. Aqui você pode imprimir esse protocolo. Vai ver que eu vou estar imprimindo isso daqui. Vem até o W. Para pegar o de caráter. E se eu coloco HTTPS, o valor é igualzinho a coisa que eu estou tentando pegar. Então, o protocolo é seguro. E essa funçãozinha é tão interessante que, por exemplo, se eu quiser pegar apenas o nome do domínio aqui. Não quero pegar nem para cá, nem para cá. Eu posso, por exemplo, definir isso. Vou utilizar o guardap. Então, sub-STR. Agora, eu vou pegar do nosso domínio. Vou começar, então, aqui. Vou começar a partir do set. Então, vou tirar essa parte daqui. E vou até o menos quatro. No caso, aqui está o menos set. Então, eu não vou pegar essa parte aqui também. Então, eu começo do set. Começo a partir do set. Então, ela começa a pegar a partir daqui. Então, eu posso pegar até mais, porque eu não quero esse cara daqui também. Se eu tirar onze. Então, aqui eu acho que tem onze caracteres. Doze caracteres. Se eu voltar aqui, atualizo. Veja que o PHP é o nosso especializado ETI, ignorando tanto essa parte de cá, quanto essa parte de cá. Então, aqui você pode ver que pode explorar bastante do sub-STR. E, para finalizar aqui, eu quero mostrar também uma funçãozinha bastante interessante. Que ela conta a quantidade de caracteres que tem no string. Eu poderia combinar uma com a outra aqui. Isso é para ficar mais dinâmico. Mas, eu quero simplesmente mostrar como que ela funciona. Então, eu vou fazer um eco. E essa função, exatamente, é strlen. Então, é strlen. Eu simplesmente aqui passo a string. Ou o que eu quero que ele conte a quantidade de caracteres. No caso, eu posso pegar a nossa própria variável. Vou passar um string aqui direto. E ele vai contar quantos caracteres tem nessa variável aqui. Vai retornar para mim. Atualizo aqui. Veja que eu vou ter 32 caracteres. Se eu venho aqui em removo, por exemplo, 3 caracteres aqui. Eu vou ter 29. Então, ele tem uma precisão muito grande. Onde ele conta exatamente a quantidade de caracteres que tem no string. No texto, na frase, no que for. E, simplesmente, retorna para mim esse total. E aí E aí E aí E aí